A próxima música é o Habito de Fazer Mostre Vamos lá de Natal Na minha vez eu vejo depois Entes não, soube tu quem deve pensar, alemã Talvez tenha um levo a dois, ou talvez mais Mas tu já deixa passar, um dia a dois, quem sabe mais E vou te dar, deixar o mundo prever por isso E amanhã, quando vou, a destino mal verdade Me senti amanhã, quando me vô daqui, sentiste amanhã Depois de amanhã, talvez, antes não Tenho um pleno, mas é só, e para amanhã E o mal vai engraçar, um dia ou mesmo dois E amanhã, quando vou, a destino mal verdade E amanhã, amanhã, quando vou, a destino mal verdade E amanhã, quando vou, a destino mal verdade Seus me, senão mal verdade Música 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 Música